E no Outro Olhar de hoje, mulheres da cidade de Araci, na Bahia, contam o que pode ser feito em caso de qualquer tipo de violência dentro de casa. O vídeo foi enviado pelo estudante Danilo Vitor. Precisam denunciar, precisam colocar um basta na violência em relação à mulher. Porque quem permite a primeira agressão e não faz nada, pode ser vítima até mesmo, pode se tornar uma vítima fatal, perdendo até mesmo a vida. Não só a violência física, mas a violência verbal, posso dizer que a violência musical que mais existe é a música deformando a imagem da mulher. O que aconteceu comigo é que às vezes ele queria bater nos filhos e eu entrava no meio. Aí em vez de pegar nos filhos, era no meio que eu levei até ponto. A violência contra a mulher, em parte, é um problema social. Muito mais do que um problema de polícia, é um problema social. Geralmente está ligado a álcool, a ciúmes, a machismo, entendeu? É que tu está ligado a tudo isso. Então as pessoas permanecem casadas, juntas e ao mesmo tempo já não estão mais se dando bem. E aí o que acontece? O álcool, o ciúme termina ocasionando com que a pessoa perca a cabeça mesmo. E violente, mata, entendeu? Pratica algum tipo de violência contra a mulher. Existe a lei Maria da Penha para defender realmente essas mulheres que sofrem. E você mulher que está sofrendo na sua casa, que está sendo vítima, né? Por favor, denuncie, busque os seus direitos, porque a mulher foi feita para ser amada. A central de atendimento à mulher para receber denúncias e relatos de violência é o Disque 180.